Olá pessoal, vamos iniciar a apresentação do nosso trabalho, que tem como título Desenvolvimento de Interfaces Digitais para Dispositivos Smartphones, um enfoque da ergonomia física, que tem como autores Danilo Vitorino, que sou eu, Walter Correa e Márcio Marçal. Os dispositivos inteligentes, smartphones, tablets, entre outros dispositivos vestíveis, como o Smartwatch, Smartband, são aparelhos eletrônicos que misturam o artefato físico com o artefato digital e fazem parte do cotidiano de bilhões de pessoas em todo o mundo, seja para atividades domésticas, de lazer, de trabalho, de entretenimento, eles fazem parte do cotidiano de diversas pessoas, independente do seu perfil, e acabam ajudando essas pessoas em suas atividades. No entanto, a gente lança esse questionamento que muitas vezes essa interface digital é mais valorizada do ponto de vista de ser desenvolvido muito bem essa parte digital, a parte de usabilidade, a facilidade de uso, o uso intuitivo, no entanto, implicações físicas, consequências com o uso físico desses dispositivos, acaba sendo negligenciado, tendo em vista que, apesar de serem digitais, essas interfaces possuem uma interface física. E aí, a ideia aqui é discutir sobre essas implicações físicas nas interfaces digitais e envolver critérios ergonômicos, né, e que precisam estar dentro desse projeto como parâmetros para o desenvolvimento de aplicações de interfaces digitais. E com isso, pretendemos contribuir com a discussão e com algumas indicações para aplicações de conhecimento da ergonomia física e das disciplinas associadas com biomecânica e antropometria, né. De acordo com o Seyfer, né, um dos autores clássicos da parte de design de interfaces digitais, fala que poucos designers têm conhecimento do corpo humano, né, com exceção dos designers industriais. No entanto, esse é o principal dispositivo de entrada do homem na interface digital, acaba sendo o seu corpo. E por isso é imprescindível o estudo de antropometria e da biomecânica também. A antropometria, através das medidas do corpo humano, né, suas dimensões, formas, mobilidade, e com isso, através da antropometria estática, as medidas, né, dos segmentos corporais, e a antropometria dinâmica, através dos movimentos, nas amplitudes desses movimentos, podem contribuir aí com esse desenvolvimento. E a biomecânica, né, através do estudo dos movimentos, das interações humanas, com foco nos movimentos muscoesquelétricos envolvidos na ação. Com isso, Pasquarela indica aqui algumas questões que devem ser consideradas, como a postura, a aplicação de força, a repetitividade e a duração dessas atividades, que são importantes para verificar justamente essa sobrecarga muscoesquelétrica durante essa atividade. E assim, são necessários métodos e técnicas adequadas para avaliar essas variáveis, né, como a eletrogonometria, eletromiografia de superfície, termografia, sensores de movimento, e questionários e formulários específicos que nos ajudam a avaliar essas questões. E, como resultado, nós verificamos aí que é necessário o desenvolvimento de um modelo de avaliação ergonômica específico para a interface gestual, dentro da realidade de mercado, né, com praticidade e custo-benefício para a sua aplicação, além disso, a importância do desenvolvimento de diretrizes ergonômicas para o uso de smartphones, para auxiliar também com parâmetros para os designers e desenvolvedores dessas interfaces. E, por último, apesar de ter uma carencia ainda do domínio da ergonomia física nessas interfaces, na aplicação para essas interfaces, a bibliografia clássica e estudos recentes podem auxiliar e designers no desenvolvimento de interfaces apropriadas, adequadas, do ponto de vista da ergonomia física. E, aqui, as referências que utilizamos para esse estudo, né, para essa apresentação. E os contatos, caso se interessem mais por esse trabalho, estão aqui os contatos disponíveis. Caso se interessem, também baixem aí o artigo completo para maior análise e estudo. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado.